A agência France Press, a CNN e a BBC pediram que as autoridades israelenses acabem imediatamente com as restrições à entrada de mídia estrangeira na faixa de Gaza. Ao todo, 64 veículos de comunicação internacionais solicitaram acesso independente para as organizações de mídia que desejam entrar no território palestino. O pedido foi publicado em carta aberta nesta quinta-feira e também assinado pelo jornal britânico The Guardian e o The New York Times. Em nove meses de guerra, os jornalistas internacionais ainda não têm acesso à Gaza, exceto por algumas raras viagens escoltadas pelo exército israelense. De acordo com o texto, as restrições impostas por Israel impuseram um fardo impossível e irracional aos jornalistas locais para documentar a guerra que eles mesmos enfrentam. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas denuncia que mais de 100 profissionais da área morreram desde o início da guerra, que se tornou um dos conflitos mais mortais para a imprensa. Os signatários pedem a Israel que respeite seus compromissos com a liberdade de imprensa e cumpra com as obrigações internacionais de proteger os jornalistas. A ofensiva israelense na faixa de Gaza causou um desastre humanitário e até agora matou 38.345 pessoas, a maioria civis. A guerra estourou depois que o Hamas realizou um ataque sem precedentes em solo israelense em 7 de outubro, matando 1.195 pessoas, a maioria também civis.